E nos próximos capítulos da novela Venceu o Desamor, finalmente o mistério de onde está o querido procura tempo na casa de Bárbara vai aparecer, mas não será na casa de Bárbara, pois está com uma pessoa que no caso é Daphne, ela nem sequer sabe disso, mas em breve ela irá descobrir de uma maneira inesperada. Tudo vai acontecer quando Daphne pensa que Gael foi o tal homem culpado do acidente de Nestor, Daphne vai pedir para Ivete para ver o relatório do dia em que Nestor morreu, Ivete mostra e Daphne afirma que foi o chofer, Ivete dirá que ele havia pedido demissão antes dessa data e que Gael se ofereceu para ir e somente ele poderia ter usado o carro. Daphne chora e pensa que Gael é o culpado do acidente de seu marido, Daphne vai falar com João e o safado e culpado coloca a culpa em Gael, ele afirma que Gael estava dirigindo o carro, João vai aproveitar que Gael está em Miami e sim, ele vai colocar a culpa toda nele. O chão de Daphne cai, ela chega em casa completamente arrasada, ela decide ir embora da casa de Bárbara, enquanto Daphne arruma suas malas, Bárbara diz que vai sentir falta de seus filhos e que a casa ficará vazia, Daphne responde que ela deveria ficar contente e Bárbara reconhece que se portou muito mal com ela, mas o que ela ganhou? Bárbara de coração pede desculpas a Daphne de como ela tratou, Daphne então conta que ficou viúva por causa de Gael, ela afirma que Gael provocou a morte de seu marido, Bárbara fica chocada e pergunta de onde ela tirou isso, Daphne conta que foi João seu companheiro de agência que confirmou tudo, Bárbara afirma que Gael não faria algo assim, Daphne então volta a morar na casa de sua mãe, Daphne arruma suas coisas e coloca o porta e retrato de seu pai Joaquim em cima da cômoda, ela diz a sua mãe que Bárbara lhe deu para ter algo de recordação de Joaquim, Nessa hora chega o safado do padrasto da Daphne, ele a provoca e a mãe de Daphne leva as crianças e Daphne fica ali com sem vergonha que discute com ela e dá em cima dela, Daphne dá um tapão na cara dele, ele então a joga na cama e depois pega o porta e retrato de Joaquim e taca no chão quebrando-o, ele sai, Daphne então vai juntar os cacos quebrados do porta retrato e vê que tem um chip entre eles, Daphne então descobre o tal chip que Lino procura há muito tempo, mas ela nem imagina do que se trata, Quer saber mais sobre tudo o que acontece nas novelas? Então se inscreva aqui no canal, deixe seu curtir aqui no vídeo e ative as notificações, até o próximo vídeo noveleiros! Tchau!